E aí pessoal, beleza? Vamos tá começando aqui Esta gameplay pra vocês aí de Dying Light Lembrando bem, eu não estou no início Eu vou tá fazendo aqui só uma prévia pra vocês Caso vocês gostem e eu começo a fazer uma campanha completa pra vocês, beleza? Então vamos que vamos galera Lembrando, eu estou na missão aqui do Fosso Beleza? Os capangas do Rai sequestraram Ziri, saquearam o caminhão e levaram tudo Se ele tinha qualquer coisa da pesquisa, também levaram Aconselho bastante a vocês esse game aí maravilhoso Esse game é um show de jogo, cara Eu vou falar pra vocês, eu aconselho bastante A vocês aí, beleza? E essa aqui é uma das missões mais difíceis que tem galera, beleza? Espero que seja rodando legal pra vocês Só continuando, né? Vamos aí, beleza? Encontrei o Ziri Queria levá-lo de volta pro Brecken Mas o Rai e seus homens armados Levante-o Essa missão galera, é muito difícil essa galera, beleza? Doutor É difícil essa missão, rapaziada Você vem até nós Com uma cobra na grama Crane Em um mundo de mentiras Você é o pior mentiroso de todos Do que você está falando? Responde, filho da puta Sim Perca o controle É o que vocês americanos fazem melhor Se eu... Nada mal Eu já havia jogado galera Mas eu não lembro se... Após essa missão aqui, eu vi o meu uso Pra gente não perde nossos equipamentos Então, vai, basta Pra gente não perde nossos equipamentos Tô a mistério Vai,asta Descela Empeachos Gente no biggest Av 분� Explora Vámono 兜 Mal Tô a mistério Às Não Tô Tô Na Te Quatro Para Tchau, tchau! 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 Vamos ver aqui, galera. Tchau! 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 Tem certo, rapaziada? É não chamar tanta atenção! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?